Salve galera, Jussobzea na área trazendo mais um vídeo pela série Vírus Devastadores e hoje eu trago-lhe a vocês nada mais nada menos do que o Hanzor Poli Hanzor. Então antes de começar o vídeo já deixa aquele like e caso queira inscreva-se no canal. Bora para a intro! O Hanzor Poli Hanzor de 2010, praticamente em setembro de 2010, a primeira aparição dele comprovada por várias autoridades foi em uma cidade ao leste do México. Futuramente eu vou explicar mais sobre a história desse Hanzor, mas vamos ver os efeitos devastadores do mesmo. Eu vou abrir aqui para vocês a pasta de imagem do Windows. Vou mostrar que todas estão abrindo normalmente, tudo está ok, está vendo? Está vendo? Aí pessoal, vamos mudar a imagem aqui, está vendo só? Tudo ok, perfeito. Todas abrirem normalmente, os áudios aqui eu já fiz o teste, está tudo ok. Todos os áudios estão abrindo. Eu vou encostar a imagem aqui, a pasta de imagem para cá. Aqui é o Hanzor, está vendo? Veja que ele tem o ícone do old, do pacote office. Isso aqui é a pilantragem, para vocês que gostam de baixar e arquivo, por exemplo, baixar um currículo editável. Vai no site não confiável e baixa e vem com essa merda aqui. Ele não vem escrito Poli Hanzor, ele vem escrito com o nome de documento que você baixou. Exemplo, currículo editável. Você baixa, vai estar escrito o currículo editável. Quando você clica, você está contaminando a sua máquina e não mais poderá utilizar a mesma. Você perde todos os seus arquivos ao fazer isso. Então preste atenção aí quando for baixar arquivos da internet. Vou dar um clique aqui, vou parar de conversa, para vocês verem. Senhoras e senhores, a partir de agora minha máquina está contaminada. Ele demora até alguns minutinhos para fazer efeito, mas a partir daqui você não terá como mais recuperar os seus arquivos. Se você colocar um pendrive para restaurar os seus arquivos aqui, o pendrive também será contaminado. Veja que ele já está começando a mostrar as caras. Ele está fazendo todo um trabalho aqui de criptografia dos seus arquivos no seu computador. Já posso redar a tela de imagem para cá. Verifiquei também que as primeiras coisas que ele contamina são na sequência música e depois vem os vídeos. Depois vai para as imagens. Por isso que as imagens estão aqui intactas e bonitinhas. O computador começou a dar uma travada, não normal. Veja que ele já começou a fazer vários procedimentos. É um ransomware que não contamina na hora os seus arquivos, porque ele está primeiro, ele vai vasculhando todos os testes que eu fiz aqui. Ele faz um scan em todo o seu computador para verificar o que ele vai contaminar e o que ele não vai contaminar. Veja as imagens, observem. Já começou a trabalhar em cima dela, pronto. Não tenho mais acesso aos meus vídeos, músicas e imagens e nem documentos de espécie alguma no computador. Apenas o bloco de nota que ele vai me dar aí para fazer algumas edições. Ele vai mostrar a cara dele agora, como mostrou aqui. Ele vai te dar a área para você ir nesse site, efetuar o pagamento. O pagamento é de 250 dólares. Veja, depois que você... Isso aqui é o código da sua máquina. Como todo ransomware, ele te dá um código da máquina. Você vai copiar esse código. Vai lá no site. Vai entrar em contato com o hack. Coloca esse código, ele vai identificar a sua máquina. Depois que você efetuar o pagamento de 250 dólares, seu computador será liberado. Aqui tem alguns menus, tá? Ele te informa o que foi bloqueado. A quantidade de arquivos que foi bloqueado no seu computador. No meu caso, foi 153. No primeiro teste que eu fiz, foi 150, tá? Então, 150 arquivos aqui foram contaminados. Aqui, no caso, 137 foram contaminados. Mas, da outra vez, foram 150, tá? Vai pedir para você copiar o código. Virei aqui, porque o computador está chamando aqui. Mas, tudo bem. Vamos continuar. Ele trava também o seu computador. Isso é tipo de ransomware. Ele te dá a internet aqui para você utilizar. Eu não sei porque eu não cliquei ainda. Fechou. Vou clicar mais uma vez. Vou ver se ele permite. Não permite. Bloco de nota, o notepad. Vamos ver se funciona. Bloco de nota. Deu um erro aqui, mas abriu. Deixa eu ver. É, funcionou. Não deu nada de erro. Deixa eu ver novamente. Eu vou abrir. Bloco de nota deu um erro, mas eles deixaram abrir. Aqui é os programas que ele coloca para você abrir. Aqui é o site onde você vai efetuar o pagamento, tá vendo? Ou a localização do site, tá aqui. O pagamento é feito por bitcoins, tá? Tá aí, ó. Você não tem como fazer nada. Você não consegue sair dessa tela. Fica aqui a vida inteira se você não efetuar o pagamento para liberar. Mesmo que você saia, consiga sair dessa tela, o problema não é ela. O problema é os seus arquivos que estão todos contaminados. Estão todos bloqueados. Você não terá acesso. Você tem cinco dias, tá explicando aqui embaixo, para efetuar o pagamento. Caso não efetua o pagamento, seus arquivos serão deletados, tá? Para sempre. Irrecuperáveis, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vírus pela série Vírus Devastadores. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí. Pessoal, não esquece de votar lá, não. Eu fiz uma enquete aí que eu vou estar finalizando ela amanhã, tá? Sobre se eu devo ou não colocar os vírus aí para download. Não é crime. Eu vou explicar por quê. Apesar que eu não quero colocar para download. Eu mostrei para você no último vídeo que eu não quero. Inclusive, eu votei não. Porque tem muita gente. Tem muitos e-mails me pedindo para download. Mas eu não quero colocar. Por isso, eu fiz a enquete lá. Não é contra ler isso. Porque os vírus estão desativados. Mesmo eles sendo desativados, ele pode contaminar o seu computador aí, tá? É como contaminou o meu aqui. Então, chega lá e vote. O site, o link para votar está na descrição do vídeo que você está vendo no YouTube. Clica nele aí e vai lá e vota, beleza? Vai finalizar amanhã. Se eu devo ou não colocar os vírus para download. Todos os vírus mostrados aí na série Vírus Devastadores. Então, muito obrigado por toda a atenção. Fiquem todos com Deus sempre. Pessoal, deixe o like e um comentário aí. Super importante que você está achando da série. Muito importante mesmo, beleza? Então, fui! Tchau! 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 Tchau!